Porra. Caguem nisso os dentes e eles e o que é. Caguem nisso. Mas sim, 2003 foi há 20 anos. Espetacular. Mas naquilo é que eu tinha em 2003? Então se eu agora tenho 29, em 2003 tinha 9. Foda-se, tinha 9 anos. Tinha 9 anos, meu. Foi um bom ano, 2003. Estava no quarto ano. Estava no quarto ano e a Soraia da minha turma declarou-se a mim no último dia de aulas. Foda-se. Forte. Antes de arrancar, só dar nota aí de novas datas para o relatório do DB ao vivo. As primeiras foram no Instante à Vida. Temos aí agora 24 de Março. É data extra em Lisboa. E dia 7 de Abril, no Porto, o relatório do DB chega ao fim. Vamos fazer a despedida ao vivo. Link para tiquetes na descrição. Está bem? Lá vos espera, malta. Até lá. Vamos a 2003. Vamos. Faz 20 aninhos. Está tão crescendo. Imaginem, para mim todas as pessoas que nasceram depois do ano 2000 têm 10 anos. Ok? Peço desculpa. Eu sei. Mas sim, amigos. Têm todos os 10 anos. Pois está. E atenção, que ao contrário do que é habitual, em 2003... Não é de ser sempre assim. É de ter 40 anos. É de dizer que as pessoas nasciam depois de 2003. Em termos geopolítico-estratégico-militares, o que convenhamos é raro. A imagem ficou na história. Por ter estido nos Açores, por toda a polémica que causou, porque 4 dias depois deste encontro a 4, Bush, Blair, Asenar e Drão Barroso, começava a guerra no Iraque. Exatamente, celebremos a importância fundamental de Portugal na decisão estúpida de avançar para uma guerra sem sentido. Assente em premissas falsas que vitimou milhares de civis no Iraque. E são importantes. Esta cimeira deu luz verde à guerra do Iraque. O objetivo era derrubar a ditadura. Saddam Hussein teria armas de destruição em massa, algo que mais tarde não se verificou. Então, os Estados Unidos queriam invadir o Iraque, porque eles tinham lá armas de destruição massiva, que era o Drabisse. Mas pronto, eles tinham de invadir alguém, porque faz lá a parte da religião deles, ok. Bom, contudo que eles não tinham bem o apoio da França e da Alemanha, duas das principais potências europeias, para legitimar a invasão. Então eles precisavam tentar algum respaldo europeu. Dava jeito por isso que pelo menos o Reino Unido ou a Espanha alinhassem na Parvíso. Para tal, havia a necessidade de se levar a cabo uma linha ao mais alto nível entre os respectivos líderes. E aí, que entra Portugal, qual foi então o fundamental contributo de Portugal nesta reunião diplomática de alto gabarito? Durão Barroso foi anfitrião na Cimeira das Lajos. Foi, portanto, servir os troquetes. Foi, foi, servir os troquetes. Recebemos a malta, não é? Está a coisa que Portugal é bom? É, vai receber bem. É ou não é? Assim está bom, não está? Vai mais jorupinha. Vai malhão. A bola de carne. Vai um cojinho da serra. Amagacito. Vai ou não vai? Não, não. A gente depois janta. Isto é só para forrar o estômago ou a bucha. Calma, já vamos comer a seguir. Não é? O Drão Barroso, que no ano seguinte se viria a pirar de Portugal, não é? Abandonando a liderança do governo por uma liderança da Comissão Europeia mais nova e ajeitosa, aproveitou que mais ninguém queria dar palco a esta Cimeira à abjeta e chegou-se à frente, todo babão a salivar, para poder dobrar uns guardanapos em forma de cisne à frente das pessoas importantes de lado estrangeiro. E assim, lá ficámos associados a uma guerra parva que na altura era tratada como uma espécie de... reality show. Já a seguir, vem aí o Jornal da Guerra. Obrigado, Rafa. É um verdadeiro trovejar sobre Bagdad. Só que a história em Bagdad, a capital iraquiana, acabou de ser atacada. Este da cidade, agora sim, agora sim, uma explosão enorme. Vem aí, o Jornal da Guerra. Sendo que ao contrário, da guerra, agora fala o que... Mano, isto parece o PNI. Parece o PNI na Ucrânia. Uma explosão! Oh meu Deus, explosão! Era assim. Derrubar o regime do Saddam foi no instante. Agora, a questão... Eu também fiquei nervoso com isto. Tornou-se ali uma espécie de joguinho de aventura dentro do próprio reality show. Um joguinho que, pronto, eventualmente terminou. O Jornal da noite. Álvaro. À medida que se conhecem os pormenores, o mundo fica a saber que o homem mais procurado do mundo foi encontrado numa autêntica toca de rato, dois metros abaixo de terra. Apanhado como um bicho acoçado, o grande ditador enfrenta agora à superfície várias possibilidades de julgamento. E terminou aqui com laivos de malvadez por parte do Rodrigo. Foi ou não foi? Foi encontrado como um rato escondido. Real e inocissiva criatura capturada por entre as próprias... Quem é? Saddam. Retrato fiel da forma como liderou o país por um animal selvagem, vil, sujo, sedento de carnificina. Assim é capturado, sem resquício de humanidade e assim morrerá. Porra, pá. Calma, o Rodrigo. O Rodrigo estava... Saddam foi apanhado, julgado e condenado à pena capital pela morte e tortura de 148 opositores xiítas em 1982 pelo genocídio do povo curdo por uma série de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ele realmente não era a melhor pessoa do mundo, não era, matava muito e tal. Mas, pá, o que acontece? A invasão tinha um propósito. Tinha ou não tinha? Era acabar com as armas. Capturado Saddam, só falta encontrar as tão anunciadas armas de destruição em massa. Que não existem. As armas de destruição massiva... E depois passou do Saddam para o Bin Laden. Depois andaram durante anos atrás do Bin Laden, nas montanhas, entalhado, atrás do gás. Nunca mais. Se calhar foi disparado. Algo que... Jéssica. A generalidade da oposição percebeu logo que era mentira. A guerra do Iraque fez mais de 100 mil mortos, a maioria civis. Não para o Luís. se perguntar hoje, com aquilo que sabe hoje, teria tomado a mesma posição, provavelmente não. Durão Barroso foi alvo de várias críticas. E se hoje em dia é tudo mais ou menos absolutamente evidente que era uma rendapeta, já na altura a desconfiança era gigante, diria que poucos seriam aqueles a acreditar que aquela guerra tinha alguma lógica. Tem lógica agora? Tem lógica. Eu acho que tem lógica. Bom, pode ter havido uma outra pessoa mais ingênua. Acontece. Ah, mas eu não acredito. Portugal viria a fazer mais capas. O Marcelo é sempre apanhado nestas. Sim, senhor. Mas já lá vamos. Já lá vamos. Por falar em capas, temos álbuns de estreia em 2003 que viriam a marcar gerações. Não sei se estão a par de uma Beyoncé. Ainda hoje tenho a ouvir isto. Destiny's Child, Beyoncé, percebe? Não vale a pena estar a dividir a gita com as outras. E segue sozinho. Vai para ali fora. Mas ainda hoje vi um tweet de uma pessoa que meteu um vídeo da Beyoncé que era basicamente ela a cantar com as Destiny's Child e a Beyoncé está no meio da música e começa a dizer Say my name, Beyoncé. Vai umas 5 vezes com as outras todas ao lado. Tem uma graça no caro. Seriously in Love é sucesso global imediato. Entretanto, outra senhora que ficou para lá. Porque não posso, não tenho espaço. Quer dizer, não é não ter espaço, é não ter um poder porque tem a Sarah atrás a fazer também. Olha. Sam and Winehouse. A série foi no ano de estrangeiro. Não foi com o primeiro álbum que Amy Winehouse atingiu o todo do mediatismo. Back to Black. Mas o vozeirão já estava lá todo, não é? Outra britânica com tons soul a surgir neste ano foi com apenas 16 anos, Joss Stokes. Aí há Joss Stokes, não é? Foi. Já no local do Atlântico, pá, ainda em vossos felizes, a vencedora do primeiro American Idol, Kelly Clarkson, que é presente na América, com a brasileira Maria Rita, seja como for, arrisco dizer que em 2003, nenhuma delas, nem a Beyoncé, foi tão cantada aos berros com uma intensidade juvenil como esta senhora. Wake me up, wake me up and say, wake up, wake me up and say, baby, call me up, estes garros já eram grandes, velho. A Emily, voz dos Evanescence e uma espécie de guia para a adolescente gótica depressiva, mas que na realidade é só uma fase. Foi muito... O primeiro álbum foi muito... Foi um sucesso estrondoso. A guia para os góticos que houve o West neste ano. Superava o anterior. Toda a gente era gótico. Claramente o álbum de estreia mais surpreendente do ano. Ao mesmo tempo, lançavam também os primeiros álbuns, os Kings of Lian. Não conhecia os Kings of Lian, não conhecia os Kings of Lian. fortes. Também os australianos Jet que entraram logo à luta. E uma banda que passava todos os dias no ciclo radical. Não sei o quê. The Darkness surgem também em 2003. De resto, esquecendo ao álbum de estreia, atenção à produtividade musical de 2003. Preparam-se para uma dose perigosa de nostalgia. The White Stripes lançam Elephant. Fortes, White Stripes. Os music cantam Absolution. Ouvia ainda também muito Room of Fire dos Strokes. Os álbuns de Placebo Olimpística e Blink e Offspring. Ai, mano, que grande nos ossos. no mundo pop. Muita coisa que chegou a ter hoje. Come on and dance with me. Yeah. Swell. Baby, I'm too I'm not to you. to you. I'm not I'm not I'm not to you. I'm not to you. Because you know that you're to say. Daniela e Furtado aliás, este álbum de Daniela e Furtado Folklore, tem ainda um outro clássico que nos diz muito, mas vamos guardá-lo já lá vamos exato para a marcha até porque forçam aí é quando for o 2004 foi há 20 anos passo-me porque 2004 foi um ano mais forte que 2003 foi mesmo, vocês não têm noção mas foi mesmo 2004 foi um ano muito forte, em todos os aspectos é capaz de ter sido os melhores anos da vida no geral uma tão viciante como esta Don't wanna meet your daddy Hey Yard Outcast continua-se quinheta como se fosse lançado ontem mas não só, ainda há êxitos gigantescos de 50 Cent Black Hat Beans lançam ele lembra-me estar a jogar Guild Wars 1 e ouvir isto o Bastank que depois destes Reason lançaram ainda grandes sons que todos conhecemos como como nenhum One It Wonder completamente que realmente é uma das músicas mais reconhecíveis deste milénio portanto chupem também o querem o quê? One It Wonder completamente Sinfony essa música basicamente é um One It Wonder os gajos não gravaram se gravaram mais não foram conhecidas The Verve é isso I've been watching I've been watching I've been waiting in the shadow from the eyes Rasmus que péssima maravilha não é? agora um álbum em que todas as músicas ficam para a história foda-se isso vai para a playlist desculpem lá temos que ir isso é grande a som vamos só adicionar músicas à playlist eu acho que não tenho Rasmus na playlist yep não tenho já lá está obrigado batáguas diria que poucos como este eu só ouvi esta álbum mais tarde o aninho de todas as músicas todas as músicas nos servers CS 1.6 eram lindos era um era um pense LinkedIn Park Vargas obrigado por os 8 meses Meteora a minha irmã tinha este álbum obrigado Vargas eu só tive vou a seguir eu só tive para aí o 2006 ou 2005 ou o que é que foi Vargas obrigado por os 8 meses Meteora Muller obrigado por os 8 meses thank you isto é só gente com muitos meses de santo obrigadíssimo meus meninos Vargas Muller obrigado pelos santo obrigadíssimo senhores muito obrigado LinkedIn Park malta que de resto já o tinha conseguido com o Ivory Theory que era claramente a super banda do início do século e pronto para não estar aqui também agora a ser demasiado chato com música fica aí uma misturada de tralha estrangeira que bateu em 2003 que bom o que é que bateu não sei o que é isto ai o Marilyn Manson que isso já fardice e agora a ser satisfeccionist satisfeccionist Mano as músicas em 2003 eram todas iguais Mano as músicas em 2003 sem namorar já sei ter já vivo agora só me resta sonhar já em Portugal já em Portugal David Fonseca imita a Beyoncé e vai por ali fora sozinho David Fonseca se separou-se do Shilence Ford lançam os primeiros álbuns ainda o rapper NBC eia forte o balé que foi acho que no final de 2002 mas lamento o destaque vai aqui para um dos álbuns mais vendidos em Portugal Sendo aqui oh foda mano era preciso era preciso ali aquela música do NBC não há ninguém vai mais bem que as meninas da Ribeira do Sado Verdade isto bateu sobre mulheres pobres do campo com carraças nas orelhas como os animais isto bateu no meu quarto ano é que lavram na terra com as unhas dos pedras meninas da Ribeira do Sado são como as ovelhas encarrapados tantas as orelhas terá sido a música mais ouvida em Portugal em 2003 foi e isso não foi um sucesso mundial porque traduzir as meninas da Ribeira do Sado é que é lavam na terra cozinhas os pés tornou-se inviável mas meu Deus amigos vocês não têm opção do que isto tocou eu existi neste ano complicado isto passou na minha festa de Halloween do quarto ano aliás não era Halloween de carnaval o que não significa que não tínhamos juntamente com o bomba o movimento tão sensual bomba Inglaterra atenção guiado especial da RTP em Manchester Paulo José Martins 12 milhões de euros é quando o Sporting vai encaixar com a transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United ninguém estava à espera que o agora ex-jogador do Sporting fosse contratado tão rapidamente Cristiano Ronaldo 18 anos assina pelo Manchester United após um jogo que trombou-se contra o Clube durante a inauguração do novo estádio de Alvalade é de facto um jogador de grande intervisibilidade partiu tudo para de tal forma que os ingleses perguntaram uns aos outros para ainda termos espaço na bagageira vamos ao miúdo e lá foi eu deixando para trás logo no jogo de apresentação um Sporting treinado por quem treinado por quem um a um os jogadores estão a ser nesta altura apresentados ei eu Fernando Santos não acredito as voltas que a vida dá ele perdeu o Ronaldo mesmo antes da época começar mas chega a Portugal nesse verão um clássico do futebol nacional o levezinho Lietzen é reforço do Sporting permaneceria sete temporadas no Sporting viria a ser campeão fortíssimo quase não jogou mas fez a Associação para o Kelvin foi o único que ele fez mas foi campeão se a inauguração do novo estádio de Alvalade atirou Ronaldo para o estrelato internacional a inauguração do estádio do Dragão ficou marcada pela estreia absoluta de um desconhecido anão mais uma substituição na equipa de Barcelona vai entrar o número 14 Messi é um tal jogador que referia há pouco o canhoto que dizem a Catalunya faz lembrar Maradona Lionel Messi faz o primeiro jogo pelo Barcelona na inauguração do estádio do Dragão e o agora treinador Nuno Espírito Santo pode gabar-se de ter sido o primeiro guardeiro a defender uma bola de Messi já se Gabriel Alves foi rápido a adivinhar um futuro brilhante a Ronaldo António Fidalgo jornalista da RTP assistiu à estreia de Messi e não fica o convencente não é o Messi que é a grande esperança dos uns seis anos de idade mostrou alguns por nós mas assim não mostrou tantos por nós quanto disse que justificassem a fama este Messi não vejo aqui nada de especial temos aqui um viadinho e pá muito mais leitoso agora este argentino não estou a ver não vai longe não acredito neste gajo nesta altura o Porto vivia em estado de graça inaugurava o estádio meses depois de uma conquista histórica aí está ele aí está José Mourinho Vítor Bahia após uma máxima classe de DECO em Sevilha o Porto bate o Celtic por 3-2 e vence a sua primeira Taça UEFA o Porto que não vencia uma competição internacional desde 1987 até o Pinto da Costa ficou meio embananado vejam aqui felizmente o amor da sua vida estava lá para o confortar que tinha iniciado precisamente nesse ano uma relação com o Pinto da Costa a relação essa que durou para sempre como toda a gente sabe bom curiosidade engraçada é que como se tratava de um jogo importante a transmissão do telejornal estava a ser feita a partir do estádio como às vezes fazem os jogos importantes são no estádio a fazer o telejornal não há nada mais importante do que este jogo não há nada como faz-se aqui o telejornal é ou não é? o que é que sucede? é que havia realmente outras coisas importantes a acontecer onde estamos a fazer este telejornal em direto num momento marcante para a história do futebol no Porto num dia que está também marcado por um processo que abala o meio político e a sociedade portuguesa Paulo Pedroso o porta-voz o presidente socialista e deputado pelo PSN assembleia da república está detido sim os fecheios do Porto foram interrompidos pela detenção de Paulo Pedroso implicado no processo de casa de pia e de repente fica estranho não fica estranho ah estes são os filhos do dragão estão a fechar os filhos do Porto temos de fazer uma pequena pausa porque uma das principais figuras do Partido Socialista foi detido acusado de pedofilia está neste momento a ser ouvido pelo juiz Rui Teixeira mas voltamos a sevinha der lei anda joga como é que foi? anda golo puxa fica estranho seja como for ainda antes as conquistas europeias José Mourinho marcaria o ano de 2003 com estas declarações históricas ainda antes de desatar a ganhar tudo quando o Pepe do Marítimo leva 3 jogos de castigo para que o Deco leve 2 mas acha que a Liga não quer que o Porto seja campeão eu não quero dizer mais nada a única coisa que eu quero dizer é que nós somos os melhores em condições normais somos muito melhores e em condições normais vamos ser campeões em condições anormais também vamos ser campeões o Benfica também inaugurou 9 luz com o Bruno Gomes aqui a estrechar o novo estádio tirando isso o ano encarnado ficou marcado pelo outro mas este homem era o maior e o Hélder então o Simão Sabrosa era o capitão do Benfica mas o plantel também vamos ser campeões votou antes em Hélder bate na mesa fora Simão acusa a Hélder de andar perinchar votos tudo isto na primeira edição do Realty Show S.L. Big Brother desde domingo que não se fala de outra coisa no histórico do Benfica Hélder é o novo capitão e Simão Sabrosa não se conforma assim que apresenta-lhe a conversa entre o ex e o atual capitão do Benfica No desrespeito à seleção andávamos todos em jogos de treino porque tínhamos a codificação garantida para os jogadores no local deu por isso para estrear Cristiano Ronaldo e o Deco faz a estreia precisamente contra o país de origem o Brasil e marca logo na estreia ainda o antigo estádio do Dragão tudo no ano em que o Barcelona contratou Ronaldinho Gaúcho e o Real Madrid David Beckham fora da bola Portugal sagra-se campeão do mundo de Hocken Patins Pedro Alves é a luta com o Rigo ele é o golo é o golo do Pedro Alves inteligente o capitão português agora faltam quatro segundos e aí está acabou sabem-me no Hocken Patins que são justiços e realmente há coisas que não mudam em 20 anos eu só sei que é golo do Hocken Patins quando alguém grita gol porque não é possível ver a bola então quem disser que já viu um golo do Hocken Patins sem ser na expressão em Cabralenta está mentido está mentido está mentido por falar por falar em coisas difíceis de assistir então olhe lá tudo fechou é é é é sim é só uma chama que arre dentro de mim felicidade é o nosso destino a estreia de Manel nos cavalos que eu vencei o Hocken Patins este é de quem? este é de quem? este é a mim é é é então estranho em Portugal ídolos Programa apresentado por João Manzara do Aguzar, Pedro Granger. Já ninguém se lembra, Pedro Granger e Silvio Alberto. Espetáculo. O formato que levou consigo para a televisão o conceito de cromos. I can be, oh yeah, I did somebody all forever. É bobagem, não vai dar, pá. Se hoje em dia, pá, a positividade norteia qualquer conteúdo familiar televisivo, se fica bem e tal, há 20 anos a malta pensava, é pá, metem uns bonecos a fazer macacadas para que a gente se possa rir nas suas caras e depois se envergonham para o nosso gáudio. Muá, muá. Se é que estou apaixonado, mas não posso ficar assim. Eu vou-te parar, eu sou o que falo agora. É pá, tu deves ser a pior cantor de Lisboa, mas tens uma pessoa de olhar muito interessante, mas que não cantas nada, nada, nada. Nada, nada, nada. E resultou, resultou na perfeição. É pá, eu amava, é a única parte, eu só vi aos ídolos, até a parte dos cromos. Os cromos, depois, cagavam naquilo. Pá, realmente, aquilo era divertido, era divertido e eu sou péssima pessoa. Nesse sentido, a principal vítima do ídolos foi um jovem chamado Rui Pedro Antunes, que foi lá, na primeira edição... Está pronto a enfrentar as feras. Está pronto a toda a gente. Não acho que cantes mal, não desafinaste, mas a mim não me entusiasmaste. Uma coisa é cantar, outra coisa é imitar. Ah. E tu imitaste. E... Não passou disso para mim. Tenta a próxima. Podes sair. Podes sair. Ah, mas eu não percebo. Sei lá, eu não acho que não fiz erro nenhum aí. E eu às vezes assim, simplesmente, não sei o quê. Não gostava, foi uma imitação. Mas eu acho que não imitei ninguém. Há muitos dias me achaste. Mas eu estava ali, e daí... Ah, mas não sei. Ah, não percebo, sei lá. E não passou. Por isso voltou na segunda edição. E foi lá outra vez. Tive aulas de canto. Que da Rui Pedro, pá! Veste, no Conservatório Nacional de Música, ao qual, em princípio, vou entrar. Trago uma música portuguesa, de Lisboa ao Norte, e uma música inglesa, que é cantada pela Britney Spears, a versão que eu ouvi, mas óbvio, eu não vou cantar igual à Britney Spears, senão está bem imitário. Eu não sou nenhuma mulher, não é? Estou mais confiante. Ele já não vai imitar. A fazer piadas. Agora vai ser ele próprio. Ele está no conservatório. Ele está forte. Para que ele possa lá entrar, e quem sabe se encontrar, Há uma escura aí no seu senhor. Ai, é que caralho. Está forte, está. Está muito forte. Está forte, está. Uma das frases mais marcantes do programa. Já está. Vamos tratar de uma garimpa que viria a revelar-se injustificada logo, logo, no instante seguinte. Trabalhei, dancei, cantei, e agora... A voz é álbum. Exatamente. O lugar é no conservatório. Pronto. Pode-se ir. Olha, alguém que me aproveite. Pronto. Que não seja esse senhor. Trabalhei, dancei, cantei, e agora... E agora vais vela. Agora vais vela e digam-me o que disserem. A crueldade é muito divertida. Até se tornar, de repente, muito, muito triste. O que viria a acontecer quando ele regressou para uma terceira tentativa. O quê? A terceira edição do programa. Estás cá outra vez? Genda Rui! Sim. Sim. E decidi tentar a minha sorte. Estou melhor preparado. Julgo eu. E decidi tentar a minha sorte. Estão tentando lá. Longe do mundo, perto de ti. Peço conforto de quem eu fugi. Perdido, esquecido. Notem que desta vez ele está semi-resignado. Na primeira vez ele é cheio de expectativa. Não resultou. Na segunda, corrigiu humildemente os erros que lhe apontaram. Foi ele próprio, em vez de imitar. Não resultou. Desta vez ele surge sem crenças desmesuradas, mas com uma firme convicção. Pato que canta bem. Dedicou a vida à música. Está mais maduro e tem tudo para... Já, Martins. Já fiz. A primeira fase. O que torna tudo ainda mais duro de assistir. Longe do mundo, mais perto de ti. Olha, Pedro. Isto não é uma questão de tentativas. Ai, é como que era? Tu não tens jeito para isto, pá. Não, não dá para dizer. O que é que tu achas que tens que justifique vir a um concurso destes? Vontade de tentar, pelo menos. Então, mas, por exemplo, se tu vires uma parede e fostes de carro e tiveres batido uma vez, voltas a bater na parede pela segunda e pela terceira vez? Sim. Não. É mais fácil estacionar num caminhão de tiro numa caixa de sapatos do que meter-te no ídolo, eu acho que tu não tens, mas é impossível. Ok. Tudo bem. É impossível. Já não vou voltar. Já foi demais. Quarta edição. A perseverança ou a tua existência é inútil. Foi também de inútil. Ele está no conservatório. Só se forem arranholas. Eu ainda hei de vencer um dia. Malta, eu juro que eu estava a ver estes vídeos agora quando estava a pesquisar e a fazer o guião deste vídeo e ia passar-me mal. Isto magoa-me a alma. Magoa-me a alma. Isto foi. É mal isto. Isto é triste. Já o Rui, pá, pelo menos ainda ganhou umas guitas à pala de tá forte, tá. O fenómeno foi de tal forma na altura que até virou um anúncio da TMN. Estes são os Rui Pedro de Bante e acabámos-nos de inscrever no TMN Garage Session. Dei-lhe. Por favor, não os deixes ganhar. O TMN Garage Session está de volta. A TMN era uma operadora que havia antigamente pequeninos. Agora é melhor. Também havia ótimos e até a LSL. Exato. Espero que esteja tudo bem contigo, Rui. Forte abraço. Forte abraço. Grande Rui Pedro. Partiu ainda na primeira edição do Idols, Luísa Sobral. Mas o grande vencedor seria... Nuno Norte! Quem? Ainda assim, um dos sons ou das músicas mais cataruladas de 2003, entra nos Casas Entre Graças, a outra estreia. Proibido. Ah, o Nuno Norte, cara. Não percebi o que é que ela tinha dito. Morangos com açúcar. Não tinha percebido que ela tinha dito Nuno Norte. Não percebi que ela tinha dito Nuno Norte. Não era para o 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 Nuno Norte. Tem a pensar que não. Estão de colunas, malta. Eu não ouço bem aqui. Cabeça sei que havia o Pipo e o Guardo dos Rebeldes. Oh, praia, o Guardo dos Rebeldes. O Guardo dos Rebeldes. O Guardo do Fred. Obrigado. A TVI, na altura, estava a apostar nas novelas nacionais. E Morangos... E a Joana. Foi a aposta para superar a série juvenil brasileira. Malhação. Aí é malhação. Cic, em termos de confiúdo juvenil, eu consumia mais isto. Perfeito Anormal estreia em 2003. É, nunca vi. Era um programa jovem da SIC Radical, apresentado por Fernando Alvim e Nuno Markel. Se não se lembram de detalhes, este programa é normal. É normal eu também não. Como é que é a Fonseca? Portanto, na verdade, o Perfeito Anormal não fica em si para a história. Contudo havia uma pequena rubrica dentro do Perfeito Anormal que haveria a dar que falar. A Associação Portuguesa do Bigode... Ei, oh Nuno Markel, cabelo castanho. Castanho, bro. Como assim? O que é que se passa com o Nuno Markel? Semana para eleger o seu presidente. Nós temos aqui, hoje, os dois candidatos à presidência da associação. Um decresce na ordem dos 54%. Os táxis, Antigo Valoarte... Antigo, desculpe, Soutor. Antigo Valoarte... Oh Soutor, Soutor! Ricardo Rouros Pereira e José Diogo Quintela inauguravam em televisão Gato Fedorento e, tal como uma daquelas bandas índies que depois crescem e se tornam fenómeno... Está estranhíssimo ver o Markelson. Também o primeiro álbum de Gato Fedorento apresentou, desde logo, alguns... Já, já, já. Inauguramos hoje aqui no Perfeito Anormal a rubrica A Minha Vida dava um Filme Indiano. A Minha Vida dava um Filme Indiano. Que conta a história de um indivíduo que é espancado por engano e violado por diversos lenhadores e um urso. É, ainda hoje, das peças humorísticas mais estupidamente engraçadas da televisão portuguesa. Piso cocó. Quando estou à procura de um pauzinho para tirar aquilo do sapato, aparecem-me três lenhadores. Três lenhadores, ah e tal, dizem-lhes, olha anda cá que a gente quer-te violar. E eu, estou bonito, estou. Começam-me a violar contra um pinheiro e eu a ver as horas a passar. Mas sim, antes de Gato Fedoren estrear em nome próprio, já com o Miguel Coisa, foi no Perfeito Anormal. Três magos. Não toma, não. É sempre a mesma coisa. Somos os três gaspados. Bautasário. Bautasário. E com o nascimento de outro programa histórico. Marco Horácio. Fernando Rocha. Radavir Dio. Francisco Menezes. Aldo Lima. João Siabra. Newton. Trata-se do primeiro programa de stand-up comedy em Portugal e o tema central das conversas para no dia seguinte, particularmente a mais recente estrela da TV Nacional, Fernando Rocha. Ah, e o que é que ele disse? Não disse nada de especial. Não disse. Vamos ter que saltar o Fernando Rocha à frente que isto não dá. Absolutamente descontrolada com as anedotas do Rocha e os que achavam aquilo de um tremendo mau gosto. Em todo caso, sucesso estrondoso de audiências. No mesmo ano surgem ainda também o dia seguinte. Portugal no coração. Quem quer ganha? Ana Eustê. Nasce ainda a Cic Mulher. E também a MTV Portugal. Por outro lado desaparecem o mítico noticiário cultural Acontece, apresentado por Carlos Pinto Coelho. Já na televisão lá fora temos estreias de NCIS. Dois Homens e Meio. Arrested Development. Casos Arquivados. O.C. Na Terra dos Ricos. Nip Tuck. Chapelle Show. Meat Busters. Little Britain. America's Next Top Model. Jimmy Kimmel Live. Real Time with Bill Maher. Alan DeGeneres Show. Entretanto, lembram-se de Portugal fazer manchetes internacionais. E não estou a falar da guerra. Ou do futebol. Portugal tem muito mais para mostrar ao mundo. Tem ou não tem? Entre aos montes, mães e mulheres estão indignadas com as brasileiras que trabalham na noite. Se Bragança e as suas prostitutas brasileiras viraram notícia em toda a Europa... Em 2003 o movimento... Ok. Warning. O que é que se passa aqui? Há aqui alguma coisa que não se passa... O que é que... Porque pá... Como sempre. Como sempre. Há sempre gente disposta a estragar tudo. Como que é essa? Não pode nem ver ninguém feliz. Cada vez. Quatro mulheres com uma história incomum que decidiram denunciar às autoridades aquilo a que chamaram o flagelo da prostituição em Bragança. Tive que sair de casa. Passado uns tempos de eu ter saído de casa, ele meteu lá a tal rapariga em casa. Brasileira russa. Desde que essas mulheres, principalmente as brasileiras, entraram nesta cidade... Normalmente é um casamento por semana que se desfaz. Sim, 2003. Ficou marcado pelo chamado movimento Mães de Bragança. Um grupo de mulheres danadas com as prostitutas brasileiras que lhes envenenavam os maridos com uma espécie de magia negra. Elas vão voltar aos maridos agora a ser com droga, a ser com bebida, a ser com mesinhas que elas já fazem. Mesinhas. É com pipi. É com pipi. É mesmo o mistério mais fácil de resolver de sempre. O que é que será? Por que é que aquelas brasileiras gostosas cuja profissão é serem estupendas na arte de satisfazer sexualmente os homens fazem aos nossos maridos que os deixa loucos? Só pode ser algum tipo de magia, sabe? É pipi. É pipi. Pipi exótico. É o novo bairro europeu da prostituição. Mães de Bragança denuncia aquilo que considera ser o flagelo que tem destruído centenas de lados. A verdade é que o movimento resultou mesmo e as casas foram fechadas. Durante as rusgas foram identificadas 43 brasileiras em situação irregular e detidos dos empresários. Um terceiro proprietário do maior estabelecimento noturno não chegou a ser encontrado. Precisamente. Acabou-se a festa em Bragança. Os negócios foram encerrados à bruta. Muita gente a chorar. Pelo menos os dois deles. O outro, pá, o principal, não foi encontrado. E pá, podem estar a pensar agora. Ele fugiu. Eu sei que ele fugiu. Viu a polícia e fugiu. Nada mais errado. Fugir? Eu nunca fugi. Eu estava atrás deles. Eles estavam a entrar aqui. Eu estava atrás deles. Eu não fugi. Não fugi. Eu só me desviei. Nunca me desviei. Fugir para coartes. Fala uma pessoa. Pode desviar-se. Eu desviei. Desviei-se. O Pinto da Costa desviou-se para ver. E há aquele filme da animação muito giro. A fuga das linhas. Não. O desvio das linhas. Apesar do desvio. Este senhor viria mesmo a passar uns anos preso. Infelizmente, o senhor advogado não conseguiu impedir esse desfecho. Agora, só uma notinha rápida. Se tivessem de escolher o nome para um advogado de defesa num caso de prostituição, qual seria? Façam as vossas apostas. Está? Está? Vamos conhecê-lo. Apenas algo exageradas. É também um corolário de alguma falta de um caso em ser exagerado. Ai, que caralho. Miguel Brochado. Não terá sido fácil encontrar um advogado com o apelido dos seus honorários, mas aqui está ele. Aqui está ele. Agora, para não estar a pensar, é para a Bragancia lá no Conjuros, deve ter malta boeda retrógrada que ficou contente com o fim das poucas vergonhas, não é? Se calhar estão a pensar isso. E podem estar a pensar isso. Mas se calhariam a pensar... Mal. Claro. Considerávamos pessoas com grande poder de compra e de consumo. Costumava ter a volta de 15, 16 por dia. Agora não tenho sequer por semana. E deu muito prejuízo à cidade, não é? Os homens que iam lá, penso que não deixaram de ir. Pelo contrário. Acho que se ainda deslocam é a nossa vizinha Espanha. Leva o dinheiro lá, a vez de o deixarem cá na nossa. Porque pagam IVA, pá. Não andam a pagar IVA, pá. Isto é uma vergonha. Acabaram com as casas. E agora? Tinha negócio e já não tenho. Acabou-se. Agora vão para a Espanha comer gás. Uma vergonha. Uma vergonha. Uma, duas da manhã. Vê mais carros portugueses do que espanhóis. Do que espanhóis é uma vergonha. Viste as prostitutas. Eram boa gente, pá. Comprava telemóveis e aos cabeleirais. Dava dinheiro ali à malta. E agora? Os maridos vão lá na mesma, mas em Espanha. Já que o gás olha a mesma coisa. Não está a vir nem a Espanha a abastecer. Agora passam-lhes a Espanha também a esvaziar. Esta piada teve o patrocínio de mau gosto. Mau gosto. Faz parte. Mas sim. Foi em 2003 que uma dúzia de mulheres lixadas porque os maridos iam às meninas colocaram Portugal na capa da Time. Diria que dava um red light. E por falar disso, no cinema foi ano de Piratas das Caraíbas. Curtíssimo,? Curtíssimo. Curtíssimo. Furtíssimo. 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 Curtíssimo. �umescentais. Furtíssimo. -, Durchíssimo. Ford. Não sei sobre isso não. muchiscentais. Massacre no Texas. French for. Fundamentalmente, The Room. Eu não lhe acalhei. Não é verdade. É uma coisa que lhe acalhei. Eu não lhe acalhei. Eu não lhe acalhei. Oi, Mark. O melhor, pior filme sempre é de 2003. Tommy Wiseau é uma figura para a sinistra, com um dinheiro vindo sabe-se lá de onde, que investiu uma pequena fortuna a produzir este filme, sendo que ele é o protagonista e o pior ator de sempre. O guião é descabido. Os diálogos não fazem sentido nenhum. As cenas de sexo são absurdas. É uma catástrofe completa, de tal forma que aquilo que seria um drama profundo e emocional se converteu na maior comédia involuntária da história do cinema. Para quem não conhece, fica a nota. The Room vale muito a pena. É para ver com amigos e desfrutar da total ausência de bom senso. O James Franco recriou isto uns anos mais tarde. Elon Musk é fundada a Tesla. O Concorde faz o seu último voo comercial. Nascem Greta Thunberg, Olivia Rodrigo, Carlos Alcaraz, Antonio Silva, desaparecem Johnny Cash, Morris Gibb dos Bee Gees, Nina Simone, Barry White. Oh, velha Dolly, Jesus Correia, o último dos 5 violinos que ainda marcou presença na inauguração do Estádio Novo e a Feira Popular de Lisboa. Em termos de avardice, foi o ano em que Paris Hilton se torna uma figura mundialmente famosa após cair na net uma sex tape comprometedora. E o mítico beijo de Madonna a Britney Spears e Cristina Aguilera deu-se também nos VMAs de 2003. Tudo isto numa altura em que achávamos bacana o Nokia Endcage e isso começava a jogar Call of Duty. Gendakod. Veja lá o que é que falta aí. 2003. O original. Com o que estiver aí a falhar. Ano divertido, não é? Se nasceram então ficam aí com uma coleção gira de porcaria que se podem orgulhar. Entretanto, não se esqueçam, não se esqueçam. Relatório DB ao vivo. Datas novas. Esgotaram no instante as datas originais. Acrescentámos 24 de Março em Lisboa. 7 de Abril no Porto para fazermos a despedida. Quais é que eram as originais? É que eu comprei bilhete. Já não me lembro. Tem que ver o link na descrição. Tem que ver o link na descrição. Tem que marcar na agenda. Inclus 2023. Já sabem, sigam-me no Twitter e no Instagram e no TikTok também. É só pesquisar por Diogo Batáguas. Já agora Patreon.com. Há Diogo Batáguas para deixar lá tipo uma moedinha no chapéu, se quiser. Está bem? Deixa eu lá ver. Então, vou contar aqui uma coisa. Pronto. Fantástico. Incrível. Espera aí. Isto já foi? Ah, já está. Espetacular, man. Eu queria ver onde é que estavam os bilhetes do Atáguas. Onde é que eu tenho os bilhetes do Atáguas? Aquilo... Já não sei onde é que está. Bom, tem que entrar de encontrar. Ah, está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. 5 do 12. Já está. Fantástico. Bilhetes. Então, Tônico. Obrigado por sua vez. Muito bom. Coisa claro. Tônico Batáguas para tomar favorita. Tchau.